Ramiro Castilho Salinas, nascido em 27 de março de 1966, foi um jogador de futebol boliviano cuja carreira foi marcada por conquistas e tragédias. Natural de Coripata, uma pequena cidade na região subtropical de Los Yungas, no departamento de La Paz, Castilho iniciou sua trajetória no futebol local. Nos primeiros anos de sua carreira, Castilho jogou no Deistrondeste, um clube boliviano, entre 1985 e 1987. Sua habilidade em campo e sua dedicação ao esporte chamaram a atenção do treinador Jean Solis, que decidiu levá-lo para jogar no Instituto Córdoba, na Argentina, em 1987. A passagem de Castilho pelo futebol argentino foi marcada por diversas conquistas. Ele jogou no Argentino Juniores entre 1988 e 1990, além de ter passado por clubes renomados como o River Plate, de 1990 a 1991, e o Rosário Central, de 1991 a 1992. Sua última passagem pela Argentina foi no Platense, onde atuou entre 1993 e 1994 e estabeleceu um recorde como boliviano com mais participações no campeonato argentino. Após sua passagem pelo futebol argentino, Castilho se destacou também no futebol chileno. Em 1995, ele se tornou a figura do Everton Divina Del Mar, conquistando o reconhecimento e o carinho dos torcedores. No ano de 1997, Castilho voltou a Bolívia para vestir a camisa do Clube Bolívar. Além de suas atuações em campo, ele teve um impacto significativo fora das quatro linhas ao fundar escolinhas de futebol, como a escolinha de futebol Ramiro Castilho em Eualto, que ofereceu oportunidades a centenas de crianças e jovens saltenos. Na seleção boliviana, Castilho teve participações importantes. Ele fez parte da equipe que disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Além disso, ele teve uma atuação destacada na Copa América de 1997, marcando um gol na semifinal contra a seleção mexicana. A Bolívia alcançou a final, mas acabou sendo vice-campeã ao perder para o Brasil. No entanto, antes da partida decisiva contra o Brasil, Castilho recebeu a devastadora notícia do internamento de seu filho de sete anos, José Manuel, devido a uma hepatite. Infelizmente, o estado de saúde de seu filho piorou e ele veio a falecer. Essa tragédia teve um profundo impacto em Castilho, e ele não conseguiu superar a dor da perda. Em outubro de 1997, aos 31 anos de idade, ele tirou a própria vida por enforcamento. A morte prematura de Ramiro Castilho deixou uma lacuna no futebol boliviano. Ele era conhecido não apenas por seu talento em campo, mas também por sua gentileza e dedicação ao esporte. Seus sonhos de se tornar um treinador e continuar contribuindo para o desenvolvimento do futebol, especialmente no treinamento de crianças e jovens, foram interrompidos tragicamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.